Molina, para de cabeça, sobra no pé e encerra o passe e o gringo acaba tomando Pavão mais esperto ainda recuperou de novo Bola no Balotelli, invadiu a área, quem sabe agora tocou pro Diaby pra fazer Tá lá dentro, gol! E fala aí, molecada! Geração Gamer na parada E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso modo carreira de FIFA 18 com o Boca Juniors E hoje é um dia especial, especial demais, porque a estreia do nosso grande goleador, o futuro do Boca, está nele Mário Balotelli, o italiano que não vai na Copa porque a Itália não se classificou Vai jogar todo o seu futebol direto aqui com a gente A expectativa para a estreia de Balotelli é grande entre os torcedores A torcida do Boca Juniors ganhou um motivo a mais para aguardar o jogo de hoje Já que o novo contratado do time pode estrear Mário Balotelli chegou do Nice por um valor estimado em 22 milhões de euros Como a principal contratação do time na temporada Balotelli ainda não fez nenhuma partida oficial pelo Boca E declarou que não se assusta com a pressão para jogar bem desde o início As expectativas sobre Mário são grandes Mas precisamos de um pouco de paciência até que ele se entrose completamente com o grupo Eu acho que não rapaziada, eu acho que ele já vai chegar metendo gol logo de cara Então vamos direto para o jogo, a gente é o quinto colocado e vamos enfrentar Mano do céu, o Rosário Central que é o décimo primeiro É tudo para Mário Balotelli estrear com o pé direito O jogo será fora de casa, estádio do Rosário E os caras vão de uniforme branco, a gente vai com o uniforme tradicional todo azul Então bora para o vídeo E aí o grande craque já no aquecimento, já já vai começar o jogão Estádio clássico lotado para mais uma partida do campeonato argentino A transmissão de hoje será excepcional A estreia de Balotelli mexe com a Argentina toda O Boca é o quinto, o Rosário décimo primeiro na tabela Dois times que procuram se encontrar melhor no campeonato argentino A torcida do Rosário como sempre comparece em peso E vai empurrando o time para mais uma batalha duríssima contra o Boca Aí Mário Balotelli dá de 27 anos, nacionalidade italiano Ele que é naturalizado O juizão apita, Balotelli toca nela, está valendo O Boca já vai tentando assustar logo de cara Passe é bom para o Pavon, volta mais atrás no Barrios Recua com o Fabra, vai mandar daí, que chutaço O Rodrigues já espalma para escanteio A torcida vai ao delírio O Fabra deu um canudo e sofreu até falta O juizão deu vantagem Escanteio com o Pavon Bola na área, Fabra de cabeça Atira em cima da linha o zagueirão do Rosário A bola ainda volta, Colts Abre com o Pérez, pressão do Boca no início O chute, Rodrigues, segura firme Olha Zampedri, bom passe para o Camacho O chute, por cima do gol Esse é Camacho, vem fazendo a jogada Bola com o Zampedri Cruzamento na área Cabeçada por cima do gol E o Espinoza sofre uma contusão Vamos fazer substituição Vai entrar Molina, Lucero Lateral direito, reserva Tenta o passe no Cardona Errou Bola com o Diaby Ganha mais uma Pro Boca no pavom Passa ele Olha o gol O Pérez Tá lá dentro Gol Do Boca Pérez Num contra-ataque mortal O Diaby começou a jogada Deu no pavom Sobrou no Pérez E ele guarda no cantinho Sem chances para o goleirão Rodrigues Agora tá lá Boca Júnior Zoom Rosário Central Zero No finalzinho do primeiro tempo Boca sai na frente O time da casa agora vai ter que atacar E no momento em que apita o juizão Termina a primeira etapa 1x0 Boca A torcida ainda aplaude o time Esse aí é Mário Balotelli Ainda não teve uma chance de gol Tudo pronto Apita o juizão Tá rolando a segunda etapa Bola no Rubem Excelente Passa para o Zampetri Vai chegar o chute Rossi Mergulha pra pegar ela Volta mais atrás No Gil Recebe de novo Enfiada ali Quer que tira Sobrou o chute Na rede Pelo lado de fora Diaby vai dando entrada Para o atacante Oscar Benítez E também Sebastian Pérez Tá saindo aí no time Duas alterações no Boca Volta no Camacho Adiantou Carrizo Pode até cruzar Vem bola na área Rossi sai de soco Para tirar Ainda voltou De novo Sobra no Camacho Tira daí Rossi Pega mais uma Vai estreando muito bem O goleirão do Boca Escanteio para o Rosário Central Sempre ele nas bolas paradas Camacho Caprichou Cabeçada Rossi Opa Quase vai entrando com o bola e tudo O Rosário vai todo para o ataque O Boca fez um a zero E não jogou mais Aí vem com o Camacho Cruzamento Tira daí Rossi Segura mais uma Vai segurando Vai fazendo uma cera ali Tentou no Virginia E terminou Termina a partida O Boca Vence fora de casa Mário Balotelli Teve uma estreia Muito Muito Além do que ele podia Mas também o time Não jogou bem E venceu por um a zero Sofrido Vale os três pontos E bora evoluir Essa rapaziada Aqui E o Spinoza Acabou machucando Mesmo Rapaziada Sete meses Contusão gravíssima Vamos ter que colocar O Romolina Lucelo No lugar dele E apesar da vitória Molecada Estamos ainda em quinto Porém estamos Três pontos Atrás do River Plate Que é o líder Do campeonato Eles tem um jogo a menos É verdade E vamos pegar agora Um time desconhecido Da Argentina O Temperley O jogo é fora de casa A gente vai de amarelo E eles vão de vermelho Então bora pro jogo E no estádio modesto A Arena Deu centenário Temperley Vai mandar seu jogo Contra o Boca O Boca é o quinto Na classificação E o Temperley Está na posição De vigésimo quarto Mesmo assim A torcida comparece E vai empurrando O time Que já está No gramado Mais uma chance Para Mário Balotelli Mostrar todo O seu potencial Juizão já olha No cronômetro O Abita E está valendo Molina Vem com o Cardona Vai pedindo ali O Diaby Bola nele Quem sabe o chute Mandou fraco demais Goleirão A Yala Cata firme Bolão pro Pavão Pra guardar Mais um O Boca vai saindo Na frente Gol Do Boca Na assistência dele Mário Balotelli O Pavão saiu livre 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 Aí ficou fácil Tocou no canto direito Do goleirão Bola com o Diaby O Boca segue Jogando Bola no Pavão Vai sair na cara Do gol Só tocar Tá lá dentro Mais um dele Gol Do Boca Cristian Cristian Pavão De novo Vai virando Artilheiro do time 20 minutos Do primeiro tempo O Boca já mete 2 Tem Perlei Tem 0 Outro passe dele Mário Balotelli Montagna Vem fazendo domínio Vai chegando bem Abriu no arreguem O chute Montagna Mandou pra fora Primeira chegada Do time da casa No jogo Belo passe pro Montagna Vem bola na área Quer que tira Rossi Faz milagre Defesa Do goleirão Do Boca E ainda vem o Temperlei O time acredita Barros recupera Primeiro tempo Ainda não acabou Agora sim Termina a primeira etapa O Boca Vai saindo Fora de casa Vencendo Fácil 2 a 0 Balotelli Duas assistências Precisas Para os gols E ninguém mexe Tá valendo O segundo tempo Vai pedindo ali O Barrios Ele já fez um golaço Dali Não quis chutar Voltou no Molina Agora ele manda Pra fora Tiro de meta Cardona já faz o domínio Procura a jogada Bola com o Diaby Balotelli Tá pedindo Ele toca no Pérez Toca mal Vai mandar daí A Yala Spalma Pra lateral E o Boca Vai fazendo Três alterações Vai entrando Dario Benedetto Que já está vendido Mas ainda não Foi transferido Zou que recupera Mário Balotelli E dois gols Do craque Christian Pavon E rapaziada Agora é um jogo Mais do que especial É a nossa estreia Na Copa Libertadores Da América O nosso caminho Para chegar No Mundial O nosso grupo Tem o Vina Sur Não sei de onde É esse time Tem o Tigres Do México E também o Grêmio E pra rapaziada Que tá curioso Eu vou mostrar Os outros grupos Pra gente ver Os times brasileiros Que estão lá Nesse tem o Grêmio No grupo C Tem o Atlético Mineiro Grupo D Tem o Santos E o grupo A Não tem nenhum brasileiro São apenas Quatro grupos Os dois melhores Se classificam Para as quartas De final Da Libertadores Então bora começar Com o pé direito Nessa Libertadores Da América Vamos jogar em casa Contra o Tigres Vamos de uniforme azul Eles vão de amarelo Então bora Pro jogo E o La Bombonera Vai pegar fogo Na estreia Da Libertadores Boca Juniors E Tigres do México Aí os times Já vão entrando Em campo Esse é o grupo B O grupo com Boca Juniors Vinansur Tigres e Grêmio A torcida faz Um mosaico lindo Com o escudo do time Ali Jogadores preparados Para o início Da partida Todas as expectativas Em cima dele Mário Balotelli O cara que foi garçom Na última partida Deu dois passes Para o Christian Pavon O juizão A pita Tá rolando Bola com o Virgini Vai mandar daí Para fora Vem fazendo a jogada Lançamento Para o Gignac Gignac Vai fazer Rossi Vem bola na área O chute No travessão Voltou ainda Pressão Pressão Rossi Segura Pavon nela Caprichou Bola na área Quer que chega Ninguém Voltou no Barros Pode experimentar Daí Desviou Outro escanteio Para o Boca Erraram ali Virgini recupera Bola no Balotelli Tentou o giro Que lance Mandou um canudo Guzman Espalma Para escanteio Jogadaça De Mário Balotelli Mandou de canhota O time do Boca Está meio ansioso Cruzamento Fabra Tira Voltou no Valencia Isolou Vem jogando Pela direita O Boca Abriu com Pavon Tenta o passe No Pérez Lançamento Para Mário Balotelli Dominou bem Cruzou A bola chega No Javi Bateu na trave A bola toca No goleiro E vai na trave Ainda voltou Pavon Encheu o pé Para fora O time do Boca Está mais vivo Do que nunca Nessa Libertadores Vão com tudo Para cima do Tigres Molina Para de cabeça Sobra no Pérez Erra o passe O gringo Acaba tomando Pavon Mais esperto Ainda recuperou De novo Bola no Balotelli Invadiu a área Quem sabe agora Tocou para o Diaby Para fazer Está lá dentro Gol Do Boca Diaby Diaby Seu primeiro gol Com a camisa Do Boca Juniors E mais uma assistência De Mário Balotelli A terceira Em dois jogos O cara está virando Um garçom E tanto Boca Juniors 1 Tigre 0 Vem chegando Tigres Valencia Gignac Voltou no Valencia Ele é perigoso Gignac Olha a bola Sai para a linha De fundo É tiro de meta Ficou sentindo ali O zagueirão Do Boca Huamp Vem chegando Tigres Finalzinho do primeiro tempo Passe Barrio Se antecipa E tira No momento em que Apita o Juizão Termina a primeira etapa Boca Juniors E sua torcida Estão numa combinação Espetacular A bola vai rolar Para o segundo tempo Mexe na bola Valencia Está valendo Vai chegando Opa Marcação Tem que pegar por ali Bola na área Quer que tira Voltou Afasta o zagueirão Pérez puxa Contra Ataque Bola no Mário Balotelli Lançamento Para o Diaby Bolão Excelente O cara está virando Garçom Que bolaça Para o Diaby Voltou Que é que chega Fabra Ele teve tudo Para encher o pé Tira dali O Boca vai jogando Muito bem Abre aqui no Pérez Bola com Mário Balotelli Lançou O Pavon Vai sair na cara Do gol Mais um Está lá dentro Gol Do Boca Mais uma assistência De Mário Balotelli Para Christian Pavon Três gols Três assistências Do Balotelli E o Boca Faz dois a zero No Tigres E aí o Boca Vai fazendo duas Substituições Para ganhar um tempo Por ali Cruzamento Gignac Rossi Espalmou A bola parece Que ia para fora Mas o goleirão Não quis pegar Nenhum risco Espalmou Para esse canteio Zela Ryan Vai na bola O Tigres Vem chegando Gignac Rossi Sensacional O goleirão Vai se destacando No time Pega todas Defesaça Vai encobrindo ele Ele busca Com a mão direita Mais um escanteio Terceiro Na sequência Vem bola Lá na área Veio fraco O chute Rossi Segurou fácil Já sai tocando Tocou errado O chute Para fora O Souza Mandou para fora O Rossi Agora deu mole Ele Bola na esquerda Com o Diaby Vai invadindo a área Mandou direto Voltou Balotelli Defendeu O goleiro Voltou no cruzamento Para ele De cabeça Juninho Mata no peito Virada de jogo Ali Meio perigosa Acabou entregando Para o Vargas Vem chegando Lugo Bateu na trave Voltou Tira Zaga Ainda Tira Molina Que pressão Que lance Foi esse O lateral direito Acabou tirando E a bola Vem aqui Com o Balotelli Vai puxar Um lançamento Para Pavon Bolão Pavon Capricha Defesaça De Guzman Vai os dois goleiros Se destacando Na partida Outra bola Enfiada Do Balotelli E vai saindo Diaby Para a entrada De Ramon Abila Maroni Puxa com Abila Entrou agora No time Lançamento Para o Zuki A bola é excelente Vai puxando O Balotelli Está pedindo Tentou um passe Para ele Voltou ainda Zuki Está lá dentro Virou goleada Gol Do Poca Zuki Foi na raça Foi valente Ele tentou um passe Para o Balotelli A bola Não chegou Voltou Nos pés Dele Aí ficou fácil Demais Boca Três Tigres Vai tomando De zero Vem mais uma bola Na área O Boca Vai se tranquilizando Tira Dali Termina Termina Partida Boca Juniors Vence 3 a 0 Estreia com o pé direito Na Libertadores Cristian Pavon Está jogando Muito E eu estou suando Aqui rapaziada O vídeo de hoje Foi frenético Demais A gente descobriu Que o Balotelli Não é só goleador O cara é garçom Molecado Ele deu quatro assistências Em três jogos Está jogando Demais Agora só falta Fazer o gol Aí o cara Vai deslanchar E vai valer demais Esse investimento Que a gente fez E se vocês Curtiram o vídeo Até aqui Muito obrigado Por assistir E geração gamer Somos todos Nós Até o próximo vídeo